Gente, quero agradecer a cada um de vocês, agradecer pelo apoio e pela ajuda que estivemos juntos nessa caminhada e dizer que sou muito grato. A minha mensagem de hoje é de gratidão por vocês terem me reconduzido à Câmara Municipal após 12 anos. E eu queria dizer que eu vou voltar maior do que eu saí. E essa força, esse tamanho é graças a cada um de vocês. Essa legião de amigos que construí durante esses quatro anos nesse governo. Onde tive a oportunidade de ir ao lado do doutor Sobrinho, na chefia de gabinete, de fazer um trabalho de lealdade, de confiança, de determinação, de compromisso, de força. E a gente pôde retribuir todo esse empenho com o resultado da eleição, sendo agraciado o mais votado na eleição desse ano. E nada a gente faz sozinho. Então eu tenho a consciência de que a gente chegar a esse objetivo, chegar a esse resultado, foi graças à ajuda e ao empenho de cada um de vocês. Eu me sinto muito honrado por esse legado que a gente vem construindo. E quero aqui dizer com toda tranquilidade de que a partir do dia 15 de novembro, após o resultado das eleições, a gente começa a dar um novo passo para que a gente possa construir um futuro ainda melhor. Eu me encontro à disposição de vocês, para que juntos possamos fazer um mandato de realizações, um mandato compromissado e um mandato ao lado do povo. Conto com vocês, continuarei contando com vocês. E quero dizer de coração que estou à disposição, com muita humildade, com muito foco, com muita determinação, para que juntos venceremos a nova batalha que irá envolver no futuro, não tão longinho, porque 2024 é logo além. Contem comigo, muito obrigado e que Deus abençoe cada um de vocês. Gratidão, a palavra é gratidão, gratidão, gratidão. Tamo junto!